e bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e hoje a gente vai fazer um negocinho um pouco diferente vou ensinar vocês a instalar o dashmeter que eu uso aqui que é o sim dashboard que é aquele aplicativo de celular que me dá algumas informações das corridas quando eu tô nos simuladores ele tá ele tá disponível para todos os simuladores principais eu acho ele muito bom muito bem fácil de configurar e eu vou passar por ele e vou tentar configurar um pouquinho para vocês verem como que é fácil como que é tranquilo fazer ele funcionar no computador de vocês Beleza então vamos lá ó seguinte vou trocar de tela aqui a primeira coisa a se fazer é vir aqui no site eu vou colocar o link do site na tela do vídeo que você estiver vendo aí vocês só copiam e e entrem nele vocês vão ter que baixar o aplicativo de celular é um aplicativo caro tá eu vou abrir aqui aqui ó é esse aplicativo aqui no meu caso ele já tá instalado mas ele é um aplicativo pago e eu não sei nem se ele tá barato se o preço foi em dólar não tem nada barato quando a gente converte para dólar né mas ele chama sim dashboard de qualquer forma na página que a gente tem aqui esquece meus meus favoritos aqui coisas de trabalho coisas de videogame na página vocês já conseguem clicar aqui aqui e ver a última versão que essa aqui inclusive eu tô usando esse vídeo para atualizar o meu o meu aplicativo que tava numa versão anterior a feito isso instalou vai estar no seu celular lá bonitinho daqui a pouco eu vou mostrar a câmera do celular também para a gente poder ver as configurações que a gente tem que fazer lá dentro tá bom então tá você baixou ele foi para o seu celular aqui você vai clicar para baixar a versão do computador porque você vai ter que fazer vai ter que ter um tipo de servidor no computador ó sim dashboard server que é o servidor que vai receber as informações ou que quer dizer que vai passar as informações do jogo para o seu celular por isso é importante inclusive já dizer que o celular e o seu computador precisam estar na mesma rede se você for usar a conexão pela internet existe a possibilidade de usar a conexão pela USB mas eu acho um pouco mais complicado porque tem que passar o fio que tá aqui no celular lá para o computador no meu caso é bem bem longe então não ajuda muito de qualquer forma eu já tenho ele baixado aqui primeira coisa que a gente vai fazer é instalar tá procedimento padrão aqui não tem nada demais eu tiro o desktop porque eu não gosto que meu desktop fique muito poluído já tem bastante jogo ali então isso aí é mais atrapalhar mas não tem nada demais aqui tá só seguir o procedimento padrão tá na versão final tá é a mesma versão 2.9.5 a mesma versão que tá no no site como sendo mais o atual nós vamos aqui agora em jogos ó essa é a quantidade de jogos inclusive ele já tem um automobilista 2 vamos salvar aqui configurações autodetect acho que tá tudo certo ele só não tem ele só não tá configurado deixa eu ver aqui e aí eu preciso fazer alguma coisa dentro do jogo para configurar automobilista 2 como eu não vou usar ele de o modelo depois eu vejo isso não tem problema aqui ó ele precisa de algum update quando tiver o verdinho os dois verdinhos aqui é aparecer né porque tá perfeito ele tá tanto instalado ele reconhece que o jogo tá instalado e ele reconhece que o aplicativo tá configurado tá eu por exemplo no meu automobilista não tenho ele mais instalado aqui então ele tá apagado tem uma interrogação apagada aqui a gente vai usar o o iRacing aí beleza vocês estão vendo agora também a tela do celular tá essa tela aqui é o que geralmente mostra no meu no meu jogo se eu clicar duas vezes ela fica na tela cheia vai aparecer o dash inteiro mas eu não quero o acerto Corsa acerto Corsa não está rodando eu vou procurar aqui na minha tabela iRacing eu vou clicar no iRacing vai dar que o iRacing também não está rodando porque obviamente ele não tá rodando e eu preciso vir aqui antes e ó eu preciso trocar essa configuração essa essa rede aqui eu vou conectar na rede 5g da minha casa a gente vai abrir o site do iRacing entrar normal tá outra coisa quando vocês tiverem abrindo o aplicativo pela primeira vez a gente vai ter que vir aqui em opções clica nesse nesses pauzinhos ali clique em opções configurar o seu PC seguir seguir a passo a passo para emparelhar o seu PC ou seja você vai configurar o seu celular com o computador vamos lá e lembrando que precisa estar na mesma na mesma rede e eu 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 aconselho fortemente colocar na rede 5g do celular se o seu roteador tiver a possibilidade se o celular também tiver a possibilidade porque fica muito melhor muito mais estável a gente vai clicar em próximo que que eu vou escolher o wi-fi tá no meu caso aqui o wi-fi está conectado prosseguir para o próximo passo configuração automática cara se tudo der certo automático já resolve procurando o servidor é esse mesmo ele já achou agora vai fazer um teste de velocidade começa devagarzinho depois ele ele sobe até indicar que tá vamos ver se ele é executado e prosseguir com o próximo passo os dados são gerados no seu PC conexão está funcionando prosseguir para o próximo passo é uma alguma coisa de endereço de IP eu entendi e próximo ok eu verifico beleza da próximo também terminar acabou nossa configuração tá feita configuração básica tá feita agora de novo a gente precisa ir para o jogo para rodar no PC normal na na celas normal ó já apareceu inclusive viu que já já assim que ele abriu nem começou a carregar já tá rodando quer dizer que todas as informações que o jogo vai passar para o celular o celular vai conseguir ler através da internet um pouquinho só para não atrapalhar o meu volume do microfone aqui ó já dá para ver que todas as informações que o jogo tá passando vocês podem tentar até sim cá vem aqui na lateralzinho onde aparece as informações direta do jogo para o meu celular para ver o que o sim dashboard consegue ler graficamente ele é muito bonito ele é facílimo de configurar e funciona sem problema eu gosto de coisas assim que você só liga e ela simplesmente funciona sabe eu tenho pouco tempo para aproveitar os meus simuladores e não gosto que que eu preciso passar mais tempo configurando alguma coisa do que aproveitando ela é a gente a gente só não consegue ficar melhor né a deus a pistinha de sonoma aqui onde o gt4 tá correndo essa semana é bem chatinha mas ó cara tá ali aí o trabalho o que mais me deu trabalho foi foi achar uma posição para eu colocar o meu o meu celular eu peguei um desses adaptadores de esse suporte de celulares para carro e acabei conseguindo colocar ele logo atrás do volante assim eu assim toda vez que eu preciso olhar ele tá logo abaixo da minha da minha visão ali eu não preciso desviar o olhar muito da pista o que facilita bastante a minha vida mas é isso aí senhores não é um aplicativo grátis tá ele não é um aplicativo barato também acho que vai dar até um pouco carinho eu não precisei informar o valor agora mas eu acho que vale a pena eu acho que é uma coisa que tem um custo-benefício muito grande lembrando que eu não tô ganhando nada para fazer isso tá eu paguei por aquilo ali é que eu uso bastante gosto de compartilhar as coisas que eu que eu aprecio com os simuladores acima de qualquer questão financeira então eu acho que vale bastante a pena mesmo se tiver que pagar uns 40 50 reais ou atrapalhando o simuladores que vocês tiverem de dúvida que vocês tiverem de sugestão o que vocês acharem que eu falei errado alguns simuladores eles vão ter algumas questões de configuração um pouco mais chatinha eu vou ler pelo que eu pelo que eu me lembro o o é infector dois talvez o automobilista dois também precisa é o publicidade também precisa que sejam feitas algumas alterações dentro do jogo mas vai tá lá disponível para vocês lerem o que precisa ser feito é bem claro é bem tranquilo se eu conseguir tenho certeza que vocês conseguem porque eu sou obtuso com essas coisas então se eu conseguir vocês conseguem também mas qualquer coisa coloca aí nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas e vai tentando ajudar quem tiver utilizando o sim dashboard da melhor maneira possível beleza falou pessoal tchau tchau